Essa é a homenagem que nós, Marcos Paulo e Marcelo, faz ao garganta de ouro do Brasil, José Rico. É simples, mas é de coração. Quando a gente, todos os seus fãs o lembram, não é fácil, dói demais. Ao saber que o único e incomparável José Rico, não vamos ver nunca mais. Como dói, como dói, sua falta nos faz muita falta. Com suave, já sorri, me apaixonei e em 3 de março eu chorei. A saudade dói no fundo, ao lembrar de um dos maiores ritos. 3 de março de 2015, o nosso José Rico partiu pra outro mundo. A estrada que ele tanto amou, não pode acabar. Guarde no seu peito, que no meu vou guardar, uma história rica que ele deixou. Peço a todos, amigos e fãs, não deixe morrer. Suas lindas modas, que é mais que tesouro, pois garganta de ouro não vai mais nascer. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou. Morre o homem, e nasce o mito. Vai aqui a homenagem de André Iuriel, ao nosso querido e grande José Rico. O final da corrida chegou, levando a vida de um ídolo de verdade. Na esquina do Adeus, e a tristeza. Entre lágrimas nas águas da saudade, com a certeza de uma missão cumprida. Saiu da vida, mas nos deixou um tesouro. O seu legado para sempre cantaremos, e amaremos nosso garganta de ouro. José Rico, de corpo e alma choramos sua partida. O fim da estrada, nessa jornada da vida, aqui você fará uma falta incrível. José Rico, pra todos nós foi muito triste seu adeus. Hoje você já dorme no berço de Deus, pra nós você será insubstituível. José Rico, aqui na terra nós sentimos força sua, Mas mesmo assim o seu sucesso continua, De leste a oeste e também nisso ao norte. José Rico, receba essa nossa simples homenagem, Nós somos fãs da sua voz, da sua imagem, Nosso obrigado e nosso zoom bem forte. O final da corrida chegou, levando a vida de um ídolo de verdade. Na esquina do adeus veio a tristeza, entre lágrimas, nas águas da saudade. Com a certeza de uma missão cumprida, saiu da vida, mas nos deixou um tesouro. O seu legado para sempre cantaremos, e amaremos nosso garganta de ouro. José Rico, aqui na terra nós sentimos falta sua, Mas mesmo assim o seu sucesso continua, De leste a oeste e também nisso ao norte. José Rico, receba essa nossa simples homenagem, Nós somos fãs da sua voz, da sua imagem, Nosso obrigado e o nosso zoom bem forte. Essa é a nossa homenagem ao garganta de ouro do Brasil, José Rico. Enquanto eu tiver, a meu lado Jesus, sozinho não caminharei. Enquanto eu tiver, as mãos divinas, a me amparar eu não cairei. Enquanto no céu, uma estrela brilhar, Nas trevas não ficarei. Enquanto existir motivos e razões para a gente lutar, Em frente seguirei, com Deus sempre a me guiar. Na jornada com o tempo passando, Não corra pisando em quem vai devagar, Pois quem corre às vezes se cansa, E nem sempre alcança o primeiro lugar. Pela luta da sobrevivência, Nem sempre a tendência é um final feliz. Pense bem, não somos imortais, Para Deus somos pontos iguais, Está na Bíblia, Jesus assim diz. Eterno amigo José Rico, O final da estrada da vida, É o início de uma nova estrada, Que te leva ao paraíso. E temos certeza que você já está lá, Integrando um coral de anjos regido pelo Maestro Supremo, Criador de todas as coisas, Soltando a voz que tanto sucesso fez na terra, Agora no céu, Viajando na estrada da eternidade, Ao lado de nosso Senhor, Que com certeza o recebeu de braços abertos. Na jornada com o tempo passando, Não corra pisando em quem vai devagar, Pois quem corre às vezes se cansa, E nem sempre alcança o primeiro lugar. Pela luta da sobrevivência, Nem sempre a tendência é um final feliz. Pense bem, não somos imortais, Para Deus somos pontos iguais, Está na Bíblia, Jesus assim diz. Ele foi e nos deixou, Bateu asas e voou, Sua voz nos fez reféns, E lutou nossa canção, Emudeceu a nação, E a cultura também. A tradição sertaneja, Hoje chora de tristeza, Pelo canto de alguém. Esta canção eu dedico, Para o saudoso Zé Rico, Que foi cantar no além. O seu canto em todo canto, Nunca vai secar o pranto, Da fonte dos olhos meus. A saudade é mais forte, Vai além da própria morte, E da vontade de Deus. Ficará a sua voz, Ecoando entre nós, Para matar a saudade. Da estrada longa da vida, O sul deu a despedida, Pra morar na eternidade. A tradição sertaneja, Hoje chora de tristeza, Pelo canto de alguém. Pelo canto de alguém. Pelo canto de alguém. E da vontade de alguém. E da sua voz. E voando entre nós. Para matar a saudade. Da estrada longa da vida, Hoje chora de uma despedida, Pra morar na eternidade. O Brasil todo sentiu, Terra rica entristeceu, Sertaneiro está de luto, Pelo filho que perdeu. O Brasil todo sentiu, Terra rica entristeceu, Sertaneiro está de luto, Pelo filho que perdeu. Amanheceram Sua estrada, o cansaço te dominou Suas vistas se escureceram, mas na minha memória você ficou Você foi tão cedo, a vida é um mistério, ela não diz porquê Mas sinto a sua presença, sua música nunca mais vai morrer Sua gargantela feita de ouro, suas lembranças são como um tesouro Estão no coração do Brasil, neste céu anil E você vai ficar vivo na nossa memória Foi tão bonita a sua história Quer cantar de ouro do meu Brasil As músicas de hoje em dia Só sabem falar de prazer O assunto é a traição E muitas das vezes não tem nada a ver Nós vamos sentir sua falta Do seu jeito de falar de amor Mas sei que você está bem, cantando ao lado do Senhor Sua gargantela feita de ouro, suas lembranças são como um tesouro Estão no coração do Brasil, neste céu anil Você vai ficar vivo na nossa memória Foi tão bonita, sua gargantela feita de ouro, suas lembranças são como um tesouro Estão no coração do Brasil, neste céu anil Você vai ficar vivo na nossa memória Foi tão bonita a sua história Garganta de ouro do meu Brasil Eu vou ficar vivo na nossa memória O Brasil inteiro chorou Quando uma voz se calou Era perda de mais um poeta Este então era o rei dos vês E as canções que ele fez Foram obras de artes completas Tinha dom pra compor e cantar Muita classe ao se apresentar Sob o palco ele tinha postura Os seus gritos durante as canções Entoava e transmutidões Elevava a plateia e a loucura E por estas estradas da vida Esse muito caminhou Pra levar mensagens tão lindas Em outros países ele cantou Sua voz espalhou pelo mundo E tornou-se pra nós unido Hoje choram todos os seus fãs Ao perder o cantor de um carrinho Coração do poeta cansou Mas se ele nunca se entregou E seguiu até o fim da jornada Cantando para a multidão Em sua última apresentação Cantou com a voz embarcada Mesmo ele estando doente Viajava constantemente Pra cumprir sua agenda de show Na longa estrada da vida Sua viagem foi interrompida Porque o fim da corrida Porque o fim da corrida chegou O Brasil inteiro está chorando Só o céu está sorrindo agora Porque o nosso rito maior Nos deixou daqui e foi embora Lamentando por ter nos perdido Um dos nossos maiores tesouros Hoje canta pra Deus no infinito Nosso fundo garganta de ouro Terminou a longa estrada Para o mestre que nos ensinou Foi morar bem pertinho do Pai Nas alturas com nosso Senhor Mas deixou um grande exemplo Sertanejo de coração Com suas canções inesquecíveis E sua voz cantando com emoção Suas vistas se escureceram Mas no céu ganhou um tesouro José Alves dos Santos é rico O eterno garganta de ouro Dedicou a sua carreira Pra falar do sertão e do amor Mas a vida cruel e do amor Mas a vida cruel e traiçoeira Ganhou um tesouro Ganhou um tesouro José Alves dos Santos é rico O eterno garganta de ouro Suas vistas se escureceram Mas no céu ganhou um tesouro José Alves dos Santos é rico O eterno garganta de ouro O eterno garganta de ouro Estou parando com esta minha correria Se vale a pena e eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste, aborrecido, eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada Que está livre pra quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Estou parando com esta minha correria Se vale a pena e eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste, aborrecido, eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada Durante anos eu corri por essa estrada Que está livre pra quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão De repente, em menos de minuto Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver De repente, em menos de minuto Meu amigo, não percute o motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos, o futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos, se já fomos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais Quem já foi amada igual eu fui Quem amou na vida o quanto amei E perdeu pra sempre seu amor Vai chorar quando eu chorei O meu amigo, não percute o motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos, o futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos, se já fomos felizes demais Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais Quem já foi amada igual eu fui Quem amou na vida o quanto amei E perdeu pra sempre seu amor Vai chorar enquanto eu chorei É mais uma noite que chega e eu aqui sofrendo Ai, 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 coração apaixonado Esta noite é mais uma noite Esta noite é mais uma noite De angústia e desespero Eu sonhei que estava ao seu lado Acordei beijando o travesseiro E o meu pranto em chuva de lágrimas Derramava sobre o rosto meu Levantei, levantei, levantei e fui até o guarda-roupas Pra beijar o vestido seu E a mulher que eu tanto amo Foi embora pra longe de mim E o vestido que ela deixou É lembrança de um amor sem fim E pra homenagear aquele que foi e sempre será o garganta de ouro do Brasil Felipe Menon agora canta, Zé Rico É aqui comigo que eu quero ver E o meu pranto em chuva de lágrimas Derramava sobre o rosto meu Levantei, fui até o guarda-roupas Pra beijar um vestido seu E a mulher que eu tanto amo Foi embora pra longe de mim E o vestido que ela deixou É lembrança de um amor sem fim Olha seu moço Essa é a história De um sertanejo Gosto de acordar bem cedo Antes do sol nascer Gosto de sentir o orvalho Molhando as pernas De ver a natureza Gosto do cheiro de mato Da maneira de viver Gosto do jeito caipira Das velhas piadas E moda sertaneja Gosto de andar a cavalo De tocar boiada O som do meu berrante Debaixo deste sol ardente Um chapéu de couro E um laço na mão E esse é meu paraíso Aqui tudo é verdade Não se vê maldade O mundo é mais bonito Eu estou no paraíso Aqui não tem saudade Só felicidade A vida faz sentido Gosto de andar a cavalo E tocar boiada E tocar boiada Ao som do meu berrante Embaixo desse sol ardente Embaixo desse sol ardente Um chapéu de couro Eu estou no paraíso Aqui não tem saudade Só felicidade A vida faz sentido E esse é meu paraíso Esse é meu paraíso Aqui tudo é verdade Não se vê maldade O mundo é mais bonito Esse é meu paraíso Esse é meu paraíso Esse é meu paraíso Esse é meu paraíso Aqui não tem saudade Só felicidade A vida faz sentido Vila Mário E José Rico Vila Mário 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 Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em ser Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade Remédio aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da serra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nesta abençoada terra Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu sou sertanejo e tenho Tenho que esquecer o amor Que me causa tanta dor Já chorei demais amando Eu não quero vê-la mais Pois prefiro não lembrar Para que seguir sonhando Também já vivi assim Por aí tive um amor Que brincou demais comigo Minha alma se fechou Tão ferido me deixou E se foi sem ter motivo Então quero lhe falar Se me aceita como amigo Siga em frente seu caminho Outro amor pode chegar Pois vem meu querido amigo Pra uma conversa qualquer Mas por Deus me temo abrir Me encontre uma maneira E esquecer esta mulher Te convido amigo Dividimos as mágoas Esqueçamos de tudo Vamos morrar estas águas Tentaremos a mim Não lembrarmos mais delas Vez com voz sem comida E que o mal para o ilegal Tentaremos Galema Oh, na hora É isto aí amigo Este amor Dividimos Te convido amiga Dividimos as mágoas Esqueçamos de tudo Vão rolar essas águas Tentaremos, amiga Não lembrarmos mais delas Descomposte em comida E que o mal pague elas